Hoje vocês querem fazer o quê? Festa do pijama! Menina! Isso mesmo, gente. Elas me encheram minha paciência pra mim comprar doces para festa do pijama. Por que que na festa do pijama vocês querem comer doce, não arroz e feijão? Uai, porque festa do pijama é arroz e feijão. A gente come todo dia. Festa do pijama é um evento mensal? 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 Mensal, gente. Não, mas eu acho que tinha que ter um prato de arroz e um prato de legumes. Não, a gente já comeu. Agora a gente tem um arroz e estrogonofe. Agora é hora dos doces. Agora é hora de vocês dividirem o doce, tá? Cada um que tá colocando. Vamos aí também, acorda aí. Ave Maria. Estou brincando. Vou pegar um pra você, um pra mim, um pra Luiz. Um pra você, um pra mim e um pra Luiz. Um pra você e um pra mim. Eita, o outro ficou assim. A gente dividiu, Luiz. Fiz bem. Isso. Não, me dá esse que sobrou. Ah, é isso? É. Todo mundo com dois. E agora? E agora eu quero... Eu tô com três. Você tá com três? Eu tô com três. Então dá pra traquetes. Não. Não, tem que dar pra traquetes. Não, tem que dar pra traquetes. Meu Deus do céu, Manuela. Ah, e você pegou o que mais? Eu peguei esse. Essas outras coisas vai sobrar? Eu quero a Amora. Eu quero outro Kit Kat. Ah, Chica, acho que pra mim já tá bom, mas como é que essa tá sobrada? Meu Deus do céu, Manuela. Ficou com três Kit Kat. Eu quero dois, então. Manuela, Patti. Nossa, mas olha o tanto que a Luiz também quer de doce. O quê? Eu quero a bananinha. Olha isso, ó. Eu quero a bananinha aqui. E eu quero esse óleo. Isso aqui pra mim, eu tô satisfeita. Quero esse daqui. Ah, então tá bom. Então eu vou conseguir. É, porque ela escolheu tudo, qualquer coisa por isso. Então, mas vocês vão só comer, não vão beber nada. É mesmo, Tati. Vou pegar as bebidas. Vamos, vamos. Vocês vão cair tudo. E eu quero coisa saudável, hein? Tá bom. Eu também quero participar dessa festa do pijama, mas só ganhei esse chocolatezinho. Enquanto elas foram pegar as coisas pra beber, eu vou tomar um banho e colocar o meu pijama. E já, já a gente volta. E já, já a gente volta. Lu, ué, cadê as meninas? Eu não sei. Eu vim agora, porque eu peguei meu guaraná. Então você vai tomar guaraná. Eu vou, tô muito feliz. Ué. E vocês vão assistir... Mãe, cadê as nossas coisas? E cadê os meus? Vocês já comeram tudo. Mãe, a gente foi pegar a bebida, a gente não comeu nada. Ah, eu sei. Eu tenho certeza. A Louise, ela já tava aqui. Então ela de glosa pegou as minhas coisas e as da Géssica. Não peguei, eu juro. Calma aí, calma aí, gente. Gente, eu não tô entendendo vocês. Eu fui tomar banho, vesti um pijama também. Quando eu cheguei, só tinha isso aí, ué. Como é que vocês estão falando que não comerem? Quem foi que comeu? Mãe, eu tava pegando minha bebida, eu não comi nada. Eu também tava pegando. E a Louise veio primeiro, mas não sei, né? Louise, o que você quer dizer? É sério que você tá desconfiando de mim? Eu nunca faria isso. Uai, Louise, não é desconfi... É, mas é porque você veio primeiro, Louise. Faz sentido. A comida nem ia sair voando. Mas eu juro que não fui eu, é sério. Eu também acho... Eu também acho que... Você escondeu, né? Pra fazer pegadinha. É, cadê? Cadê, Louise? Vou... Ó, tá só nós quatro aqui. Nós somos as únicas que tava aqui. Eu e a Jéssica estávamos na geladeira pegando bebida. A Francisca tava tomando banho. Você pegou sua bebida e veio pra cá. E depois nossas comidas sumiram quando a gente veio. É sério, eu não fiz isso. Eu juro que eu não fiz isso. Gente, se não foi a Louise, quem foi que pegou essas comidas daqui? É... Já sei, gente. Pera aí. Eu sei o quê, mãe? A festa do pijama. Eu só queria fazer a festa do pijama. Comer minhas comidas, assistir um filme. O que foi agora? Pior, né? Só chegar... Manu, ela tem razão. É, o Louise. Você chega, aí as coisas... E aí tudo acontece. Estranhas. Não, mas pior que já aconteceu sem ela estar aqui também, né, gente? Gente, aqui na cozinha tem câmera. Vamos dar uma olhadinha. É tudo pronto, Cé. Cadê seu celular? Se tivesse ido ela, não vai descobrir. Louise, é sério. Vou ficar chateada. Pera aí, Jéssica. Pera aí. Se for você, você vai embora dessa casa agora. Louise, é melhor você falar a verdade logo. Foi você ou não? Não, não fui eu. Então vamos olhar, vamos? Então vamos olhar, pera. Então, no momento que a gente saiu pra pegar a bebida e minha mãe foi tomar banho. Ó, 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 aqui. Foi Louise mesmo. O que é isso, gente? O que foi? Ai, pegou minhas coisas. Ai, eu peço... O que foi, gente? Você não acredita, Francisca. Mãe, calma. Calma. Mãe, não foi a Louise. Não foi a Louise. Não foi a Louise, gente. Desculpa, a Louise. Não foi a Louise. Não foi a Louise, mãe. Que que foi, gente? Foi o coelho. Foi o coelho malvadão, mãe. O coelho malvadão entrou dessa porta, veio aqui e pegou só as minhas coisas e a da Manô. Eu tenho certeza que ele quer que a gente acuse a Louise. Porque qual é o sentido dele pegar só as nossas coisas? E a da Louise tá inteirinha. Manoela, você tá acumulada com esse coelhão não, né? Manoela. Não, eu nem conheço quem é. Eu nunca nem vi na minha vida. Mãe, é sério, agora eu tô com medo. Não, mentira. Vamos lá fora. E se ele estiver observando a nossa peça do pijama? E se ele tiver algum esconderijo secreto nessa casa? Nessa casa não. Ele deve estar no condomínio. Vamos sair, vamos dar uma olhadinha. Vamos, vamos, vamos. Gente, vamos dar uma olhadinha de leve. Mãe, é sério, ele entrou por essa porta, ele deve estar por aqui esconderijo. Gente, mas é muito cedo. Olha só. Cedo? Aí mesmo, são oito horas. Mostra aqui. São oito horas e vinte minutos, gente. Oito e vinte. Então, então, é muito cedo. É... Eu acho, então, que com certeza mora aqui no condomínio. Mas mesmo ele tá aqui por perto, mãe. Porque ele tava observando. Na hora que todo mundo saiu, antes da Louise voltar... Vamos olhar, vamos olhar no condomínio. Antes da Louise voltar, ele veio e pegou as coisas, mãe. Gente, essa casa aqui, ela é tenebrosa. Mãe, será que ele não se camufla? Sei lá, alguma coisa assim? Será que enquanto a gente tá aqui, ele não tá em algum lugar daqui? Desde o condomínio, você vai na gente? Com certeza, né, Manuela? Tipo, se camuflando em algum mato. Gente, eu tô... Não tem aquele... É o que eu acabei de falar. Camuflando, ué. Tem muito medo. Tem muito medo. Gente, a gente não vai sozinha lá. Se o Rogério estivesse aqui, o Rogério porque saiu. Gente, se ele estivesse aqui, a gente ia. Mas só a gente não vamos... É doida, Manuela. Pra gente voltar e continuar a nossa festa do pijama só pra fazer a Louise. Não, eu acho melhor nem continuar com essa festa do pijama, gente. Eu acho melhor todo mundo pegar, se trancar no quarto da Francisca e todo mundo... Meu não, Rá, vai pra você. A gente vai, a gente vai sim, fica no seu quarto. Não, gente. Ah, não, gente. Ah, não, eu vou. Olha só. Vai ficar no quarto de noite porque eu vou ter pesadelo. Não, é melhor a gente parar com essa festa do pijama. Vocês vão pro quarto de vocês. Pro seu. Pro seu. Se a gente estiver lá dormindo no nosso quarto e ele chegar lá e pegar uma de nós três... Manuela, ele não vem quando a gente tá. Você viu? Ele esperou a gente sair pra ele pegar as nossas coisas. Ah, mas vamos ver. Ele quase leva a Manuela, né, Géssica? Ele quase me leva. Que você tava com ela e a gente foi no mercado. Foi. Ele quase me leva. Ai, mãe, mãe. A gente vai dormir no seu quarto. Sua cama cabe até as pessoas. Eu vou. Eu vou partir de noite. Seu quarto fica lá. Você tá de quarta à noite? Como? Tá agora à noite. Não, gente. Não, gente. Já é à noite, Luísa. A Luísa não é normal, não, gente. Ela falou que vai invadir meu quarto à noite. Olha só. Já é à noite. Olha só. Eu pensei que a gente vai ter que acabar com a nossa festa do pijama. Gente, olha lá. Aquele não deixou cair nenhum chocolatezinho por aqui. Vamos procurar debaixo da mesa? Não, não. Não tem. Debaixo da mesa? A gente vai ter que deixar algum cair. Mas o que vai adiantar? Se deixar algum cair, não vai adiantar nada. Ah, eu tenho uma ideia. E se ele tiver deixado em algum canto daqui e ter guardado escondido e ido para o esconderes dele, não sei. Ai, Manoela. E aí, eles pegam assim de dormir para vir aqui pegar e com esse. A Manoela, ela cria toda a teoria que a gente acha que é ela, o coelho. Eu estou achando que é parente dela. A coelha é baixinha. Primeiro, se a gente foi buscar bebida, é muito rápido. Não teria como ele pegar e já comer aqui dentro. Manoela mostrou nas câmeras saindo. Ou seja, ele saiu do condomínio, gente. Ele foi para a casa dele. Ô, Manoela, ela está observando demais. Eu acho que ela está vendo se o coelho está... Mãe, eu acho que a Manoela tem algum assim com aquele coelho, ó. Será que ele está escudindo aquele coelho que nem eu tinha coisa? Ô, gente, eu estou vendo, sabe por quê? Porque essa casa aqui, ela já é estranha. E aqui à noite, não tem uma luz ligada. E agora está com aquela janela ali com a luz ligada. Eu acho que a Manoela não tem nada a ver com isso, não. Porque ela ia mandar ele carregar ela. Um dia ele carregou ela. E ela não ia mandar pegar os bolsos dela, né? Eu ia falar bem assim. Oi, coelho malvadão. Vem aqui, me pegue. Gente, vamos entrar. Vamos, vamos, vamos entrar. Vamos, vamos, gente. Pelo amor de Cristo. Gente, agora as meninas ficaram quase sem nada. Só a Luísa que ficou com mais coisa. Então você vai ter que dividir com todo mundo. É verdade. Ué, ué, você vai ter que dividir. E o que me restou foi dois Kit Kat e dois Herógen e um Chamito. O meu foi dois Herógen e um Kit Kat. Gente. E o Guaraná? Gente, eu vi algo passando ali, gente. Sério. Ah, não, mãe. Lá, não. Não, mãe. Sério, gente. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Também pode ser quarto de noite. Peraí, gente. Calma. Gente, eu vi ali naquela janela passando alguma coisa. Não, mãe. Agora o que resta é eu tomar o meu belo Chamito e comer esses dois Kit Kat e esses dois Herógen. Porque a mãe não pegou tudo o meu. Quer saber, mãe? Eu acho melhor a gente desistir desse negócio de fazer o pijama. Vou subir, vou comer meus tosos que sobrou. Você trocar, você vai trancar a porta? Eu trancar a porta. Eu trancar aqui. Mas eu vi alguma coisa estranha, sério. Ah, mãe. Para com isso. É, sério. Você vai falar isso. Eu vou, tipo, de madrugada lá no seu quarto porque eu tenho medo. Mãe, sério. Eu tô com muito medo. Eu já tava com medo. Você colocou mais medo. Não vai falando isso, não, porque senão você vai ter um grande de um problema. Que nós temos que ir dormir no seu quarto. Não, tá bom. Na sua cama. Vai dormir no chão. Eu tô falando, é sério. Porque esse negócio desse coelhão já tá passando dos limites. Mas o que a gente pode fazer, mãe? Ah, gente. A gente pode ir na portaria e falar pra eles não liberarem ninguém de branco. Ué, mas vai que ele mora no condomínio, Manoela. Vai. Gente, mas eu só não... Não, mas pode ser uma pessoa. Gente, gente. Eu vi um vulto bem ali na câmera passando. É sério, gente. Eu não tô brincando. Eu vi um vulto na câmera. E um negócio branco na câmera. Eu vi. Eu vi, é sério. Ah, não. Gente, para. Eu vi. Eu tô com medo. É sério, mãe. Mãe, mãe, vamos subir logo, é sério. Olha aquela luz, olha aquela luz. Que luz, Manoela? Tinha uma luz. Tinha uma luz. Eu não tô ficando maluca, não. Tinha uma luz. Vai ficar debaixo da mesa, assim? Tinha uma luz. Isso também não é normal, não. Meu Deus. Ó. O quê? O quê? Batendo. O carro. O que batendo o quê? Tu tá fazendo o quê de braço? Abraçando a minha parede. Ah, não. Meu pai, a perna. Ah, fica aí mesmo, bicha doida. Abraçando aí a parede, que é a mesa, para ver se a gente pega. Cara, Manoela, só a Louise mesmo para fazer a gente rir as suas horas. Mãe, é sério. Vamos parar de rir, é sério. Mãe, o coelho mamadão já pode aparecer e você tá rindo. A Louise... Ela abraçou a mesa e falou que tava abraçando a parede. Mulher, é a mesa, né? A parede, não. Não, mas eu tô com medo. Ela é a parede, sim. Não. Gente, esse foi o vídeo. A gente vai subir. Espero que vocês tenham gostado, entendeu? Da doidice da Louise com a parede, sem que é a mesa. Sem fim, né? Mas é sério, gente. Eu vou subir e é isso. Tchau. É verdade, tá? Eu tô com medo. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.